O programa Casa de hoje vai falar sobre escritórios, hoje mais conhecido como Home Office. Devido às mudanças da rotina de trabalho e à correria da vida moderna, hoje o Home Officer assume um papel imprescindível na hora de fazer um projeto da sua casa. Para criarmos um ambiente de trabalho ideal, é primordial pensarmos bem no projeto de iluminação. Utilize uma iluminação focada sobre a mesa ou área de trabalho e tome muito cuidado com as sombras. Qual a melhor forma de iluminar um escritório? A mais comum são as lâmpadas fluorescentes tubulares embutidas do forro do teto. Mas será que não dá para fugir desse modelo? Veja cinco regras de ouro para a iluminação no escritório. E saiba como inovar e deixar um ambiente de trabalho mais aconchegante, sem desperdício. A iluminação recomendada para um bom ambiente de trabalho é de 500 a 600 lux por pessoa, o que equivale a duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 52 watts. Lâmpadas com cores mais frias, que puxam para o branco azulado, são adequadas ao estímulo do trabalho. As cores mais quentes, que puxam para o branco amarelado, tendem ao relaxamento. Dependendo do ritmo exigido, é possível climatizar o escritório com a cor desejada. Em mesa de trabalho com computadores, a luz é provida, em grande parte, pelo monitor. Logo, a luz do ambiente não precisa chegar aos 500 lux. Pode ser mais fraca. Na sala de reunião, quanto menos focada e mais difusa a iluminação, melhor. É importante que a sala de reunião tenha uma versatilidade proporcional aos usos que poderá ter. Por exemplo, se for um espaço para a realização de videoconferências ou apresentações em data show, é preciso ter várias cenas de acendimento diferentes. Luminárias suspensas são mais interessantes do que luminárias embutidas, porque deixam o ambiente mais iluminado e menos cansativo. A luz que sai do teto incide somente de cima para baixo. A luz suspensa incide para baixo e para cima, em direção ao teto, tornando a luz mais difusa e criando menos sombra. Esse método de iluminação também é interessante, por aumentar a amplitude e o pé direito do ambiente. Na Reflexo, temos várias opções de luminárias para seu escritório, com ótimos preços. Além disso, em nossa loja você poderá contar com o auxílio de profissionais capacitados a te auxiliarem no seu projeto de iluminação. Estamos te esperando aqui, na Reflexo. Tecnologia é um elemento fundamental na hora de criarmos o projeto do Home Office. Na busca de otimização do espaço, o PC foi substituído pelo notebook, que, além da portabilidade, confere um ar muito mais moderno. Para estar conectado ao mundo com muita tecnologia e portabilidade, a escolha do equipamento é essencial. E aqui, no Magazine Luiza, você encontra uma vasta linha de computadores e notebooks, tanto para o lazer quanto para o trabalho. O Magazine Luiza ainda oferece uma linha completa em acessórios, como webcam, impressoras e muito mais. As mais diversas configurações para o seu equipamento, você encontra aqui, no Magazine Luiza. Caixas super charmosas para documentos, porta-clips, porta-lápis, enfim, objetos que podem vir hoje com acabamentos tanto em couro, alumínio ou acrílico. Tudo peças especiais que vão combinar com o seu estilo. Para você que deseja um home office um pouco mais sofisticado, utilize sempre peças em couro, risque-rabisque, caixinhas e bloco de anotações. Outro detalhe também são as opções de porta-cartões e porta-correspondências em madeira preta com detalhes em metal. Outra peça fundamental na composição da sua mesa é a luminária, que aqui a gente trouxe uma em aço escovado com detalhes em couro preto. Para você valorizar ainda mais seu home office, utilize sempre mesinhas laterais da sua mesa principal e abuse de porta-retratos, caixinhas decorativas, bandejas, que isso vai dar um charme a mais para o seu ambiente. Essas são algumas dicas da Arquitope Casa para você decorar e presentear. Estamos aqui ainda em promoção até o dia 15 de agosto. Esperamos a sua visita. Uma dica super interessante para deixar o seu ambiente ainda mais sofisticado é aplicar sobre as paredes um revestimento diferenciado. Estamos de novo aqui no programa Casa e o assunto de hoje é home office. Um dos produtos super bacanas para você colocar no seu home office é um revestimento de parede. Você tem aqui na sala um produto no sentido vertical e você pode brincar com cores, tanto na parede quanto no forro. Um outro produto que você pode colocar que fica muito interessante no seu home office é a persiana. Persiana você pode tanto trabalhar com uma persiana de madeira com fita decorativa bem mais bonita e com valor agregado maior, te dando sempre aquela privacidade que você quer, segurando só a hora que você precisa. É um produto fantástico. E por último você também pode utilizar aquelas persianas de alumínio tradicionais, sabe aquelas do escritório que você conhece, aquelas pestas altas, bonitas, de alumínio. Então você pode usar esse material dentro do seu home office. Você consegue ter a praticidade do escritório dentro da concheira da sua casa, que com certeza você vai produzir bem mais. É isso aí, muito obrigado e até o próximo programa. Este foi o programa Casa. No próximo programa vocês vão conhecer um pouco mais sobre home office. Um grande beijo e até lá. E aí E aí